Você já deve ter visto aqui no canal do YouTube da Estúdio Imagine, os vídeos falando um pouquinho sobre o programa de mentoria e gestão de carreira em consultoria de imagem. É um programa que eu ofereço desde o ano passado, no formato presencial e online também, certo? Até tem um vídeo super bacana com depoimento dos alunos. Se você puder assistir, vale a pena. Eles contam um pouquinho da experiência de ter participado desse programa de mentoria, como o programa alavancou a carreira deles, como eles conseguiram, enfim, trazer um rumo para o trabalho e uma personalidade para o seu trabalho de consultoria de imagem. Esse ano nós começamos duas turmas em fevereiro, agora na última semana. As aulas do grupo online sempre acontecem às terças-feiras, à noite. O grupo presencial, às quintas. A gente faz esses encontros quinzenalmente para dar um tempo de estudo entre um encontro e outro. Nós oferecemos o programa no formato online ou presencial justamente para atender a demanda das pessoas que estão fora de São Paulo e que gostariam de fazer esse programa. As aulas acontecem em tempo real, não são aulas gravadas e todos os alunos conseguem interagir, se conhecer e trocar informações. E para quem prefere um atendimento pessoal, uma troca de informações, conhecer seus colegas do grupo de mentoria, a gente tem o formato do curso presencialmente. A gente faz os cursos aqui na Lameda Lorena todas as quintas-feiras. E a novidade desse programa de mentoring que inicia agora em fevereiro é que aumentamos a grade com alguns assuntos do interesse dos alunos de mentoring. Então, a gente vai ter três aulas a mais. Antes tínhamos seis encontros e agora são nove encontros, incluindo como trabalhar a comunicação do consultor de imagem na sua linguagem corporal, a linguagem não verbal. O posicionamento desse consultor nas redes sociais e no mundo online, como é o trabalho que ele desenvolve e como ele se apresenta. E também como elaborar o material de entrega para os seus clientes, desde um manual de referência para uma cliente final, até um workshop. Então, são assuntos que são super relevantes para quem inicia essa carreira de consultor de imagem. E eu também incluí, além de dois encontros individuais com cada mentorado, um acompanhamento de um atendimento pessoa física ou da elaboração de um workshop. Se você quiser saber mais informações sobre o nosso programa de mentoring, por favor, entre em contato. Eu vou ter o maior prazer em te explicar e até mesmo de entender se esse programa é compatível para a fase de carreira que você está vivendo hoje. Mais informações do programa, dos professores. A gente tem nove professores que participam, cada um com um assunto diferente. E o currículo de todos e o programa está no nosso site da Estúdio Imagine. Espero por você no nosso programa e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!